Pelo menos por enquanto o super pedido de impeachment contra Bolsonaro deve ficar parado na mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Há pouco ele sinalizou que não pretende fazer nada por hora. Veja este vídeo para saber o porquê. Eu sou Washington Luiz, repórter do canal Momento Verdadeiro, aqui você fica bem informado. No vídeo anterior eu contei detalhes sobre esse super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Se você ainda não viu, veja depois que eu vou deixar como sugestão no final deste vídeo e também na descrição. Agora vou falar sobre a possibilidade desse pedido ficar retido na Câmara dos Deputados. Primeiro, qualquer processo de impeachment só acontece se o presidente da Câmara aceitar. No momento, Arthur Lira já sinalizou que esse super pedido de impeachment exige materialidade. O presidente da Casa de Leis falou na noite desta quarta-feira ao deixar a Câmara dos Deputados. Ao ser questionado se rejeitaria ou analisaria o super pedido apresentado, Lira disse que não será feito agora. Abre aspas, o que houve nesse super pedido? Uma compilação de tudo o que já existia nos outros e esses depoimentos. Depoimentos, quem tem que apurar é a CPI, é para isso que ela existe. Então, ao final dela, a gente se posiciona aqui, porque na realidade, o impeachment como ação política, a gente não faz com discurso, a gente faz com materialidade. Fecha aspas, explicou Lira. Sigo acompanhando os fatos para deixar você bem informado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like para ajudar o canal, inscreva-se e ative o sino. Obrigado pela audiência.